A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 12, versículos 38 a 42. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus, Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes, uma geração má e adulta busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará três dias e três noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta cidade e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui quem é maior do que Jonas se encontra. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Jesus nunca pretendeu ser um milagreiro, como se fosse um balcão de encomendas, onde eu peço aquilo que eu quero, e onde eu faço a minha lista, eu quero ganhar dinheiro, quero ganhar um emprego, quero ganhar cargos, quero ganhar, não sei, um carro e daí por diante. Jesus nunca fez um sinal, um milagre para aparecer. Foi sempre em função da salvação e da vida das pessoas. Por isso, nosso Senhor lembra o episódio de Jonas? Ele foi apenas com a pregação e Jonas anunciou e as pessoas acolheram a conversão. Aliás, o sinal de Jonas é entendido de duas formas. O sinal da pregação na grande cidade, depois o sinal daqueles três dias que ele passou no ventre de uma baleia, como prefiguração, como anúncio da ressurreição de Jesus. Cada um de nós ouça o convite à conversão e se transforme. É a palavra de vida eterna. O sinal da pregação O sinal da pregação Obrigado.